É um momento assim muito importante, porque como já foi ressaltado antes, é a quarta vez eu acho que eu apareço aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, numa ideia assim pioneira, num movimento, numa situação que não existe em outros estados do país, ou seja, você transformar uma casa de leis, uma casa de imenso respeito em uma sala de aula, complementando tudo que se faz nessa casa normalmente. A aula é muito importante, a comunicação com os alunos é muito importante, trazer os alunos para cá, para conhecer como funciona todo esse processo, como é o local em que se fazem as leis é muito importante. E tendo aula nesse local, nossa, isso aí é incomensurável. E Língua Estrangeira Moderna, ela está presente no Enem e nós estamos aqui prontos para dar aquela dica legal, demos dicas aí da aula, podemos dar a vocês, por favor, visitem o site do INEP, vejam as provas anteriores, vejam com que tipo de textos são escolhidos, que tipo de poesias, que tipo de propagandas, como são elaboradas as alternativas, para que você fique muito seguro para a prova.